Pichao.com.br Os melhores computadores do mundo Com os menores preços do Brasil Pichao.com.br Pichao.com.br Olha. Olha o Cavaco. É o cavado, ele acabou de chegar, foi que nem no Fox. Cara, eu acabei de chegar, gente. É o cavado. Não, não, não. É o cavado. O primeiro que eu cheguei era eu, hein, pô. Eu vou matar o Foto. Eu vou matar o Foto. Já mostrou que ele não tirava nada. Caralho, é verdade, cara. A hora que o Foto chegou na outra, já era ele mesmo. É, então. É ele mesmo. Não sou eu, não, cara. Tá preparando ainda, gente. Vai tomar no cu, cara. Eu acho que vai ser eu, mas vamos ver. É o terror, cara. É o terror. Inocente. Inocente. Inocente, Inocente. Então por que que... Matar o Cavaco? Ah, Matou. O Didi. Cadê o Cavaco? Cadê o Cavaco? Eu vou matar. Não, caralho. Eu sou Inocente, velho. Ó, Bruno, Bruno. É o Fox, mata o Fox. É o Fox, é o Fox, é o Fox. É o Fox, é o Fox. Eu sou Inocente. Cara, foda que eu não... Eu sou Inocente. Eu sou Inocente. Eu sou Inocente. Olha o Dava não morreu, não, hein. O Dava não morreu, não. Olha a bala com medo. Olha a bala com medo. Olha a bala com medo. É o Chico. É o Chico. É o Chico, que safado. Mota o Chico. Ah, cara, mó lixão. Os caras me mataram. Por que que você atirou? Por que que você atirou? Tá me atirando aqui. Tá tomando o cu, cara. Por que eu? Não sou eu. Não sou eu. Cara, que confusão, cara. É o Caio. Moleque, achei que eu saí dando tiro qualquer um aí. Ah, mano. Os caras tão matando todo mundo, mano. Caralho, que isso? Galera, vamos pensar antes. É o Caio. É o Caio. É o Caio. Porque ele foi atirando já sem nenhum nada. Ele já foi atirando tiro. É o Caio. É o Caio. Calma aí, bro. Ai, eu tava morto, mano. Porra. Quem era o senhor da puta? Nossa, foi isso, cara. Ai, mas eu matava a galera, hein. Gente. Para de me matar no começo, cara. Mano, vamos matar o Calato na próxima. É muito desgraçado, hein. É o Caio. Matou uma galera aí. Eu não atirei, não. Foi eu. Não foi eu. Foi tiro de 12. Eu tava com uma tranca. Eu vi o tiro que matou. O terror é perigoso de ser mesmo. Pessoal da zona norte é perigoso. Eu mato mesmo. Eu tô nem vendo. Eu vou pegar as armas. Eu vou pra outro lugar do mapa. É, dá uns bugs loucos aí, né. Tem teleporte. Tem teleporte na parede, galera. É, tem teleporte. É bom ser detetive, porque tu atira no cara sem preocupação de ser prejudicado. Dois de Croz. Ah, tá. Não, mas eu não sabia que era o DJ. Eu atirei nele e... Como tu é etário, hein, Bruno. O Croz que é 12. Eu não tinha feito nada, cara. Eu era paciente. Você tava acusando todo mundo ali, DJ. Eu peguei e matei. Eu senti. Eu senti. Ó, cavaco. Aí, mano. É o Bruno. É o Bruno. É o Bruno. É o Bruno. Tá, tá, Bruno. Vocês vão acreditar na porra do Croz. Ó o Bruno aqui, ó. Na dúvida, mata os dois. Mata o Croz e o Bruno. Ó, ó, ó. Tá tirando aqui. Tá tirando aqui. É o Bruno. É o Bruno. Matei, matei, matei. Matei o Bruno. Matei o Bruno. Dá licença. Me matou ele. Me matou ele. Ó. Quem era? Quem era? Quem era? Era o DJ e o Bruno. O Bruno nem monta estratégia. Ele viu o vermelho, ele explica. O Bruno. Calma. 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 Tá de sacanagem. Viu a cabecinha do Croz, então acho que eu não vou sentar. Viu a cabecinha? Viu a cabecinha, o cara tava me seguindo. Mano. Imagina o dia que for o DJ e o Croz. Caralho. Já foi. Já foi, a gente ganhou todos. Meu Deus. Ah, não. A última vocês perderam. Não, que foi o Dava não. Foi, foi. Perdeu. Era o DJ e eu matei os dois últimos na pistola. Ó, agora é o Dava de novo. Vocês vão aprender. Cara, tem uma aula. João. Joga essa aqui, ó. Já mata os dois. É esse mesmo. E aí, então. Qual é? Não. O Croz, ele me suprema. Porque ele tá chorando. Não, não. Calma. É o Cavaco. Ah, vai se ferrar, cara. Olha essas alegações do Cavaco aí, ó. Esse aqui é você, ô safado. Aí, ó. Além de racista... É o Cavaco. É o Cavaco. É o Cavaco, hein. Sai, 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 quem quer que o DJ? É o Cavaco, é o Cavaco. O Dava é detetive? Vai. Eu sou detetive, tá? Ó, o terror é safado, hein. Não, não. Eu sou na Zona Norte. Por que você tá mirando em mim, tá? Eu sou nadando. Não, olha o... Olha o bonde aqui, mano. Cara, eu sou aquele barato, né? Alguém com 12 pode... Cadê você? Eu tô com 12, Dejado. Quer que eu te dropa 12? Eu não. Eu tô com medo de dar as costas pra você, cara. Eu tô dando as costas pra você. Tá, beleza. Tá, beleza. O que tá me seguindo aqui? Onde tu tá, onde tu tá? Ó... Escuta o que eu tô falando. Não, vou te dropar a barra, vou te dropar o bagulho. Ó, é o Caio e o Chico. Aí, os caras agarrou. Não sou eu que tá aí. Ó, o terror tá acontecendo aí, ó. Não joguei nada. É o terror, o Caio e o Chico. Quem que joguei esse bagulho de fogo aqui? Ninguém... Mas já pensou se Caio, Caio e Chico mesmo, velho? Ia ser engraçado, hein? Não sei não, meu! O Caio e o Chico é muito poder da... Eu te drogo, pô. Não sei não. Eu tô com medo. Eu caio, eu caio. Ó, você morreu, eu caio. Ele morreu, pô. Ele morreu, pô. Ele morreu, pô. O cara não tá... Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tira, tira, tira. Tira, tira. Um cachorro, um cachorro. Cai, cai. Cai, cai, cai. Eu que que é? Cai, cai. Cavaco. Por que você me atirou? Me atirou? Por que você me atirou? Eu? Me deram tiro de dois. É o forte. É o forte. É o forte. É o forte. Não tô de doze. Olha aqui. Tá todo mundo atirando em mim. Vai daqui. É o Caio Chico. Não sou eu cara. É o forte. Calma que eu poderia ter te atirado cara. Mata aí Bruno. Quem tá aí? Caralho. Eu sou. Eu sou. Eu sou galera. Eu sou. Eu sou. Mata ele. Me batou no set. Me batou. Me batou. Olha aí você inocente. Porra. O idiota não consegue segurar. Que maluco cara. Quem era? Caralho. O Chico me matou cara. Era eu. Era eu também. Ah tá. Sem critério. Não pera aí gente. Olha só. O Sam. O Sam. O Sam. Moleque. Ele começa a atirar no cara. Olha quem é esse. É. É sempre esse. Ele sempre fez isso cara. Sempre. É um lixo. É um lixo. É um lixo. É um lixo. Eu não falo nenhuma palavra nessa partida gente. Eu não falo nenhuma palavra. Calabra cara. É muito safado galera. É um sem vermelho. Cara de pau do caralho. Cara de pau. Cara de pau. Cara de pau. Eu não falei nada nessa partida. Me precisa de falar? A sua sujeira não permite você. É o cavaco agora. Eu fiquei rindo cara. É o cavaco. Ele tá assim. Porque ele ainda vai entrar né. Um cara e uma. Ele não foi. Vai ser o terror que ele não foi. Vai ser o terror que ele não foi. Vai ser o terror que ele não foi. Vou matar ele. Cavaco e terror. Cavaco em possibilidade de um judeu. Caraca. Eu vou matar. Vou matar hein. Pode matar cavaco. Veja a minha reação. Calma. Veja a minha reação. Inocente. Detetive. Só sou Detetive. Carada puta. Que isso aí do teu pé? Sou inocente, sou inocente. O Tim matou eu. Inocente. Que isso aí do teu pé? Que isso aí do teu pé? Caraca, mataram. Eu tô querendo pegar. Que isso? Não sou eu, cara. Para com isso, cara. Pô, toda hora eu morro no começo. Foxy, é o cara de shotgun, Foxy. É a porra do Caio, é a porra do Caio. Sai, sai, Caio. Escuta, o Bruno acusou dois em menos de um segundo. Não, não, escuta, deixa eu falar. O Caio tava com dois difuntos do lado, sozinho. É o Caio, é o Caio, cara. É o Caio. É de bom matar o Bruno, é o Bruno, hein. Eu sou eu, Franco. Eu quero entrar na arma, eu quero entrar na arma. Eu sou eu, porra. Ai, 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 ai. Tá matando de shot. Não sou eu, porra. Se a gente me matar, eu vou ficar bolado. Matei o Caio. Não sou eu, vai lá ver no porra. Não, não é porque ele me matou, cara. Me matou o Didi, filha da porra. Vai lá ver no porra. O Didi era. Ele matou o Didi, cara. O Didi era inocente. Também o Didi que me matou. Eita porra, olha que é nego. Eu quero ficar com vocês. Eu vou ficar com vocês aqui. Eu como comecei o jogo, já me matou. Mas o Bruno morreu já? Não era eu, porra. Bruno morreu, gente. Morri, não era eu. Bruno tá falecido. Aí, ó. Olha, gente. Eu tenho quase certeza absoluta que é o Fox, hein. É o terror. É o terror. Gente, eu sou inocente. Eu tô de sniper. Mentira, que eu vi com a pistola na mão. Nada de sniper. Eu sou pistola. Eu tô com cagaço. Sai daqui, Cavalco. Sai daqui, Cavalco. Sai daqui, cara. É, você trola todo mundo. Zero, amor. Eu acho que zero merecia morrer só por causa disso. Vocês acham que é o zero? Não, Roxy, não. Mas vou matar. É o zero. Vou matar. Vou matar, velho. Galera, o Cross tá quietinho. O que que tá acontecendo? Cavaco, Cavaco. Sai. Sai, Fox. O Cross tá trocando de arma, né? Cross. Por que você tá trocando de arma toda hora, Fox? Porque a sniper é... Eu já falei que é o Fox. Não, não é a Fox. É, é o Fox, eu tô falando. Não, não é Fox, não, mano. O que? Mano do céu, velho. O Fox é amiguinho. Quem é que tá aqui? Sai daqui, Fox. Mata o Fox. Fiz,iz,iz,iz. Fiz,iz,iz. Fiz,iz,iz. Fiz,iz. Fiz,iz,iz. Fiz,iz. Fiz,iz. Eu atirei no Fox. O que que tu tá tirando em mim? Ah, tu tá tirando. Ah. O Fox? Fiz,iz,iz,iz. Fiz,iz,iz. Fiz,iz,iz. Fiz,iz. Sou eu não, sou eu não. Não, atirou em mim, matei. Não era o cross. Caraca, o cara tá matando todo mundo. Rapaz. Morreu. Não era também. Ué, também era só? Não era, cara. Não era, cara. O Chico me matou novamente. Não era o Sam, na toa. É o Chico ou o Cavaco. É o Chico ou o Cavaco. E eu, cara. Tá maluco. O Chico matou todo mundo também. Matei, é o Cavaco. Não, o Cavaco. É lixão, mané. Ai, moleque, no final sai matando todo mundo. Foda. O Chico ficou a partida inteira quieto. Até ele falar, quer saber? Eu vou matar todo mundo que alguém deles vai ser. Ah, eram três? Eram três. Não, zero. Mano, eu matei dois e morri. Eu não vi que o Caio tava na minha porta. Ele pegou de lanter. Calma tudo alto aí, ó. Olha só. O Marco é maneirável, então. Mas pra jogar isso aqui é meio ruim, hein. É, vamos ver a merda. Vamos ver a última, última. Última aqui, última aqui. Dá uma confusão aqui, hein, né, cara? Opa, geral, geral, geral. São dos corredores, galera, morrendo. Mano, famosa é por vir. Os caras vêm e falam que sou eu. Eu olhei pra trás e não vi ninguém. Eu matei o cara. O Caio tava atrás. É, você morreu meio rápido. É, eu matei dois ali que tava sozinho. Aí eu não vi o Caio, mano. Fica achar doze, mano, esse mapa aqui. É o Chico, hein. É, sou eu mesmo. É, o Caio já tá atrás de doze aí. Inocente. Eu sou inocentão, hein. Eu sou inocente. Sai, Fox. Cara, não tem arma nessa porra, não. Não sou eu, cara. Não, não sou eu não. Acabei de assassinar você de novo. Aqui não tem essa não. Mas não sou eu. Eu não consigo mentir tão bem duas vezes. Essa porra. Não é, não é. Eu, eu sou inocente. Então é o Zero. Pode matar, pode matar o Dave Jones. Pode matar, pode matar, pode matar. Eu sou o traidor, hein. Mas eu tô doido pra matar o Zero mesmo. Eu também quero matar o Zero, vai. Eu também quero matar o Zero, vai. Mano, eu tô achando que... Eu tô quieto, eu tô quieto. Olha o Zero aqui, olha o Zero aqui, mata o Zero. Mata o Zero, toma atrás. Desculpa, Fox. Desculpa, tem que querer. Matou, matou. Matei o Zero. Oh, Fox, eu era inocente. Granada de fumaça, gente. Que isso, que isso, cara? Como assim, mano? Como assim, como assim? Digi, volta. Toma, toma aí. Cadê o, cadê o Graz? O Graz tá por aqui, o Graz tá por aqui. Matei o Croz, matei o Croz. Era mesmo, hein. Mano, deixa eu sair. Eu vim pegar um arma também. Sai, Bruno, sai, Bruno. Digi... Olha só, eu me entreguei... Digi... É alguém que tá sem sangue, velho. É sério, que eu já dei um tiro nele. O Croz já morreu, eu já matei ele. Mano, o Terror tá lançando a kawaii perrada, velho. Lógico que não! Eu vi, eu vi o cara matando todo mundo, eu vi. Ele matando todo mundo. Alguém me falando de ter humor, né? Eu morreu já. A única coisa que eu tenho certeza que não é, é o Didi e o Terror. Eles dois não são. Hum... Hum... Ah, o cara tá matando quando era a cabeça correndo. Não é mesmo. Não é mesmo. Pode matar, hein. Pode matar. Não é mesmo. Ah, cara. Tá, mata então, cara. Por que que o cara tá parado? É um sem sangue. Olha o Chico parado aqui já. Eu vou matar o Chico que tá parado aqui. Não, não mata não. Eu tô suado. Eu tô suado. O Chico tá away? É então, ele tá parado. Eu mato o Chico. Eu acho que ele tá investigando. Ele tá investigando. Tá não, tá away. Não tinha corpo nem ali não, bicho. Investiga aí. Ô, Bruno. Sai, cara. Sai, cara. Matei, 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 matei. Matei. É o Sam. É o Sam. É o Sam. Não, não. Eu matei. Vem aqui ver. É o Bruno, cara. Aqui. Acabei de matar. Começar a atirar em vocês aí. Ô, me dá cover aqui. Olha o corpo que eu te dou cover. Vai, vai, vai. Olha que safado. Olha o corpo que eu te dou cover. Olha o corpo que eu te dou cover. Mas já olhei. Eu matei. Ele tá pedindo pra gente olhar pra matar gente. Vai, vai, vai. Vai, vai. Os dois é pilantra. Os dois é pilantra. Como se a gente não soubesse. É. Mano, na moral, vocês são muito ruins, velho. Mano, o Caio tá botando coisa na nossa cabeça. O Caio tá por aqui. Cadê o Caio? Cadê o Caio? O Caio tá morto. Ah, o Caio tá morto. Tá morto? Tu não sei também. Não tá, não. Olha essa vozinha de fundo aí. Oi? Eu acho que é o Caio, ele tá botando coisa na cabeça. É a Emily. É o Didi, é a Emily. Achei. Achei o pilantra. Eu passei o palco. O Caio tá morto. Cadê o Caio? Cadê o Caio? Ah, vem cá. O Gros da Collar. Aí eu acredito nele. Vou te falar, hein. Não sei não. Eu não sei. Mas eu acho que é... O que é essa voz aí? É o Docter que chegou aí ou... Não, Fox. Eu acho que não. Ah, o Fox é uma safada. Mano, é o Caio. Eu acho que é o Caio, velho. Eu acho que é o Caio. Pô, porque é o Caio. É você. Cadê o Caio falando nisso? Tá vivo? Tá perdido aí. Oh, oh, oh. Cadê essa porra aí? Carai, cadê a galera? Eu não tô vendo o Caio no mapa. Carai, que terrorista de merda, hein. É, mas cara de terrorista, tá? Falta 50 segundos. Opa! Eu, arma X. Arma X. Arma X. Arma X. Eu, Gator. Eu, Gator. Quem era? Quem era? Quem era? Eu achei a porra do mapa. Caralho. O AMA. 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 O AMA AMA. 노력 O AMA. Tchau.